devem procurar orientação médica. E a Secretaria Municipal de Saúde daqui da capital confirmou a internação do músico Flávio Henrique, de 49 anos, em um hospital particular de Belo Horizonte, por febre amarela. Flávio Henrique é presidente da Rede Minas de Televisão e da Rádio Inconfidência. Segundo a secretaria, o artista não havia sido vacinado e contraiu a febre amarela em uma região de sítio e matas da Grande BH. O quadro clínico dele é grave. Os amigos do músico iniciaram uma campanha na internet pedindo para que as pessoas façam doação de sangue e orações para a saúde dele. Um homem que seguia para a SEASA na Grande BH foi...